Desde a hora que eu acordei hoje, né? Todo mundo acordou hoje assustado. Não se fala em outro assunto em todo o país. O sequestro de uma bebezinha recém-nascida. Três dias apenas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Né? A mulher, aparentemente a gente achando que estava vestida de médica, entrou no hospital e ó, furtou, rapitou o neném, né? Ué, botou o neném dentro da mochila e saiu, ó. Saiu ali tranquila. Quase que dando tchauzinho. Mas a casa caiu, o final feliz. A bebezinha foi encontrada bem, graças a Deus. E a doutora? A doutora foi presa? Meu Deus do céu, é. Isso lá, né? A história começou em Uberlândia e terminou no estado de Goiás. Luiz Otávio Barbosa conta tudo pra gente. 11h18 da noite. A mulher estaciona o carro próximo ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ela parece não ter dificuldades para entrar na unidade. De acordo com informações da Polícia Militar, na recepção ela se apresentou como médica e perguntou onde fica a maternidade com a desculpa de que teria que avaliar uma criança. Vestida como uma profissional da saúde e até com um crachá que se assemelha com os do hospital, a sequestradora pegou a bebê que nasceu cinco horas antes do crime. O pai não suspeitou que a médica seria uma criminosa. Entrou na sala e vestida como médica, bem articulada, falando bem. Catou a menina, falou que ia levar pra sala ao lado lá só pra dar o leitinho pra ela, porque ela tava com fome. Inclusive até tocou na mãe, perguntou se a mãe tava com leite já no peito e tal. E ninguém desconfiou de nada da mulher. Tava com o crachá, bem fria. E ela saiu e eu fiquei esperando na porta lá, cadê a menina e tal. E ela saiu e voltou de novo. No que ela voltou, ela falou pra mim, não, a outra enfermeira já tá trazendo ela. Em meia hora, a mulher conseguiu enganar os pais e a segurança do hospital. O sequestro terminou quase dez horas depois do crime. Em uma ação conjunta das Polícias Civis de Minas Gerais e do Estado de Goiás, a recém-nascida foi encontrada em uma clínica médica, no bairro Morumbi, na cidade de Itubiara, Goiás, que fica a 134 quilômetros de Uberlândia. A médica, de 42 anos, deixou a criança como uma funcionária e fugiu. Mas foi detida pouco tempo depois. Nas redes sociais, a médica neurologista fala sobre a carreira e em uma das publicações comemora a recente aprovação para lecionar na Universidade Federal de Uberlândia. No site do Conselho Regional de Medicina, consta que a médica não tem especialidade registrada. A gente... Doideira! Doideira! A doutora é doutora de verdade, ué! Vamos ver as cenas aí? Você viu o pai falando, ué, chegou aqui muito bem articulada, falando que nem médica, levou a bebezinha supostamente para tomar leite. Ó, que tadinha, né, gente? Ô, menina, você é uma guerreirinha, viu? Deus tem um propósito muito grande na sua vida, né? Você foi sequestrada com três dias de vida, sabe-se lá com quais intenções, né? Olha só, botou a menininha na mochilinha amarela e saiu andando, ó, tranquila, fia. Tranquilo, tranquila. Médica, passou no concurso para ser professora, eu te pergunto, né? Aí, pegou bem, né? As câmeras ajudam demais, né? Pegou bem o rosto. Pode acionar o VAR que é a doutora, hein? Pode acionar o VAR que é a doutora. Não tem choro nem vela, a casa caiu. Agora, meus amigos, e eu quero ouvir sua opinião, porque muita coisa tem que ser explicada, hein? Muita coisa tem que ser explicada nessa história. Qual era a intenção dessa doutora, dessa médica, dessa sequestradora de criança, né? Qual era a intenção? Então, intenções, excusas relacionadas aí a, sei lá, tráfico humano, até situação de órgão. Ah, Renato, você não pode falar isso. Eu não estou afirmando. É uma pergunta relevante. Uma pergunta importante. Porque a gente não pode, né? Não podemos desacreditar de nada. Ou será que a doutora, põe a imagem dela de novo aí andando com a bebezinha na mochila. Ela, olha só, gente, pelo amor de Deus, pô, roubou a nenenzinha. Ou será que ela tem alguma situação psiquiátrica aí, tem algum trauma, quer ser mãe, e aí raptou a criancinha. Pode ser também, né? Não podemos descartar. O que vai trazer a verdade é a investigação. Então, a Polícia Civil, eu não sei se vai ficar a cargo da Polícia Civil de Goiás ou de Minas. Porque o fato foi em Minas, mas ela foi presa em Goiás. Eu acredito que fique a cargo da Polícia Civil de Minas, por o fato ter sido aqui, né? Porque a investigação é onde foi o fato de origem, independente do local de prisão. Então, eu acho que tem praticamente certeza, né? Seguindo a lei, a investigação vai ser daqui de Minas, da Polícia Civil de Minas Gerais. Entender. Foi premeditado. Ela já tinha esse plano na cabeça, hein? Essa doutora que raptou a bebezinha já tinha premeditado tudo isso? Porque ela, a clínica dela em Tubiara, né? Que é no estado de Goiás. Ela não trabalha nesse hospital. Ela foi na Tora. Será que ela já sabia que tinha uma recém-nascida lá? Já foi com esse alvo? São perguntas muito importantes que nós vamos acompanhar de perto. Porque se for uma situação, qualquer situação é grave, né? É inaceitável. Porque se for um sonho... Ah, Renato Rios Neto, ela tem um sonho de ser mãe. Adota uma criança. De repente não pode ser mãe. Quantas crianças estão neste momento na fila da adoção, esperando um lar, esperando o carinho? Você vai roubar o neném dos outros? Você vai roubar o neném que é tão esperado por outra família? Você viu o desespero do pai ali, pô? Agora, se é a segunda opção de tráfico humano, tráfico de órgãos, aí, meu Deus do céu, né? Pode ser a ponta de iceberg. De qualquer maneira, a casa caiu. É preciso uma investigação muito apurada, muito técnica, para responder tudo sobre esse caso. Depois nós vamos falando mais, né? Surgindo novidades, a gente traz aqui ainda no Alterosa Alerta. Pode mandar a sua opinião aqui na nossa live também, que eu faço questão de ler. Muita gente já comentando aqui, muita gente indignada com essa história da falsa médica. Ô, Lucas Melo. Renatão, o tráfico humano é uma realidade. Não podemos desacreditar, não. Verdade. Juscelio Pratos, cadê os seguranças, porteiros e funcionários? Ô, Juscelio. O problema é o seguinte, né? Ela foi até com crachazinho, roupa de médico. O pessoal, naquela correria de hospital, muitas vezes, passa batido, sim. Acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. João Cleverson, Renatão, não sei não, hein? Pode ser tráfico humano organizado. Muita gente desconfiando dessa situação. Eu não posso afirmar nada nesse momento, né? A investigação está apenas começando, mas não podemos desacreditar. Não podemos.